oi olha o pezinho aí oi 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 Você gastou 50 reais para ele sair em total? Gastei 70 reais Não, eu gastei uns 70 reais Gastei 70 também Mas devemos depois Ali dentro da turina você não se preocupa de forma alguma Você achou o tanque, 600 Gastei 170 reais Gastei 70 reais Gastei 70 também Gastei 70 também Mas devemos depois Ali dentro da turina você não se preocupa de forma alguma Olha! Gastei 70 Gastei 70 Gastei 70 Gastei 71 E aí 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 E aí